Gente, olha só o que nós vamos fazer hoje. Um suplá, todo nessa cor natural, que eu vou utilizar na minha decoração de Natal. Minha decoração de Natal não é esta, mas aí depois vocês vão voltar aqui pra ver a minha mesa posta de Natal bem linda com esse suplá. Continuem assistindo o vídeo pra vocês verem como é fácil. Deixarei as medidas no box de descrição. Então, gente, para o nosso suplá, eu vou utilizar esta telinha aqui de tecido. Você encontra ela em lojas de tecido mesmo. Ela é aquela telinha que as pessoas compram pra fazer bordados e até tapeçaria. Então, eu tô usando o cru e eu tenho um círculo de 32 cm de diâmetro para o suplá. Para o jogo americano, você utiliza de 35 a 38 cm de diâmetro mais o guipir. Eu vou utilizar este guipir aqui, que é bem da cor da tela. Esta tela também tem na cor branca e depois de costurado é opcional, mas eu coloquei o cordão de pérola na volta. Então, eu vou lá na máquina agora costurar e aí eu já vou mostrando pra vocês que enquanto a gente costura o guipir, a gente vai dando levemente uma franzida pra que ele fique bem circular e não fique esticado. Bom, eu vou começar a costurar então. Música 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 Ó, gente, só assim já está bonito. Mas aí eu vou deixar ele mais chique utilizando o cordão de pérola. Com a linha da mesma cor, eu vou começar a costurar o cordão de pérola em cima dessa margenzinha do guipir. Aí já vai dar um acabamento também. E, gente, pra ficar bonito é pérola por pérola. Aí você vai dizer, ah, mas vai dar trabalho. Mas é assim mesmo, já pensou as meninas rendadeiras, as bordadeiras, que é fio por fio e bolinha por bolinha? Então, pra ficar bonito dá trabalho. Música 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 Gente, uma dica pra vocês. É não puxar o fio, não deixar apertado. Porque senão você vai começar a franzir aqui. Aí o seu jogo americano ou o seu suplá vai começar a ficar enrugado. Como eu sou mágica, eu tenho poderes mágicos, eu já vou aparecer com o meu tudo bordado aqui. Porque eu vou um por um bem rapidinho. E aí, gente, depois de todo o bordadinho, olha que lindeza e delicadeza que fica o nosso suplá. Ou o jogo americano. Como eu falei pra vocês, é só dar uma aumentadinha na tela, na parte da tela, só, né? Na parte de dentro. Claro, se aumentar a tela, vai aumentar proporcionalmente a parte de fora. E aí você vai ter um jogo americano. Então, gente, olha só como eu fui correndo o nosso suplá. Que aqui, no caso, eu fiz o suplá. E aí, gente, até eu coloquei ali as coisinhas pra complementar, pra vocês verem como é bom a gente ter um suplá ou um jogo americano, assim, neutro. Porque eu até coloquei um guardanapo roxo. E como eu vou usar no Natal, eu posso utilizar qualquer cor e vai dar super certo. E também depois, no decorrer do ano. Essa era a ideia. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Logo mais vai ter a mesa posta de Natal. Aí vocês vão ver como que vai ficar lá na minha mesa. Ah, e esses talheres maravilhosos, gente, que eu comprei numa loja super chique. Não é nada disso, gente. Olha o diferencial dos meus talheres. Vai ter vídeo de como personalizar talheres, de como customizar talheres permanentes ou temporários aqui no canal. Então, fique ligadinho que vai ter vídeo de como personalizar talheres pra você usar aí no Natal. Tchau.